Onde você foi? Muito bem. Muito bem, vamos dar continuidade a gravação aqui. Agora jogando com a Ellie. Só um detalhezinho aqui. Pra ganhar o... Pra ganhar a platina. Você tem conta também via... A bolsa da Ellie. Eu sinto a sua falta. Eu fui tão burra. Eu devia ter falado outra coisa pra você. Eu devia tentar arrumar isso. Eu já tive um Alckmin desse e da Bermomar. Esse bilhete da mãe da Ellie é bem legal. Tô tentando deixar você orgulhoso. Eu deveria ter dado isso pra você quando eu podia. Aqui tem um time. Ah, já bateu o time. Eu espero fazer direito, não quero penar muitas vezes para acertar. Acertar. Vamos lá, cadê ele? Ah, ele já tá ali. Aqui é mais um daqueles momentos que tem que ter dedo de pianista pra fazer. aqui parece. Ah, vai nuncathank ele. eu vou te facçar do, cara. Eu tô, cara. Ai, eu to faz mais. Te peguei! Olha que treme muito. Fui para que lado? Não, não vai pegar. Ah, ele é ali. Parado! Não, não vai pegar. Ah, ele ouviu isso. Vê como o jogo é tão perfeito que eu pisei no gravetinho ali e ele ouviu. Pensei que tinha ouvido, pensei que tinha dado a volta. Não, não vai pegar. Não, não vai pegar. Ah, ele é ali. Caralho, ele me viu. Pô, que mentira, hein. É, não posso ficar muito... Vai demorar muito aqui. É ver, posicionar e acertar. Vai lá. Ah, Deus. Não vai dar uma volta por mim, né? Vai dar uma volta por mim? É, não. Anda, meu filho, cadê tu? Pra cá, né? É, pra cá mesmo. Não. Perdi o time. Ele dava a volta por mim e a gente saía direitinho na saída de onde ele entrou. Eu não lembro pra onde é que é. O vídeo vai ficar longo pra essa besteirinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A parte aqui é tensa até desenchego. Deixa eu só conferir. O áudio aqui é um tanto. Tá tudo bem. Esse lugar não é tão assustador. Bom, Gibi. Vamos lá. Quem tá aí? Apareça! Oi. Só queremos conversar. Se fizer algum movimento, eu atiro na sua testa. O garotão ali também. O que querem? Meu nome é David. E esse é meu amigo James. Estamos com um grupo maior. Mulheres, crianças. Temos muita fome. Eu também. Mulheres e crianças, todos famintos. Bom, talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí. O que precisam? Armas, munição, roupas... Remédio! Vocês têm antibióticos? Temos. No acampamento. Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém. O garotão aí pode buscar. Ele volta com o que eu preciso e o viado de vocês. Se alguém mais aparecer... Você atira na minha testa. Isso mesmo. Dois vidros de penicilina e uma seringa. Seja rápido. Vamos. Aí ele tem uma malícia, né? Tu vê que mesmo na conversão ela fica... Ela não tira o olho do alvo. Passe o rifle. Ela fica apontando pros dois ao mesmo tempo. Claro. Tipo, variando o alvo. Pra trás. Eu acho que ele pode demorar. E... Nós podemos nos abrigar do frio? Traga ele conosco. Imagina o peso do bicho, cara. A força que ele tá fazendo. Pronto. Você não deveria andar sozinha por aí. Não gosto de companhia. Entendi. E... qual o seu nome? Por quê? Olha... Eu sei que não é fácil... Confiar em dois estranhos. Está claro que você se importa com quem está machucado. Tenho certeza que vai ficar tudo bem. Eu sei. Faz uma careta, né? Você tinha outra arma? Desculpe. Ok, eu. Gostaria do meu rifle agora. Você tem a sua pistola. Espero que saiba usar essa coisa. Já andei praticando. Agora o bicho merda. Não importa como. Não vamos deixá-los entrar. Espero que não encontrem ele. Cuide das janelas. Cuide das janelas. Se os tiros valerem a pena. Ah, eu já fiz isso antes. Eles dançam muito. Eles dançam muito. Calma. Agora para o ri. Você não vai me levar! Você não vai me levar! Dava preta? Você não tava brincando. Você é melhor com isso que eu. Me ajude aqui com isso. Não, não vou ajudar. Me ajude com isso. Não posso. Não deixe eles entrarem pelas janelas. Putz. Não deixe. Não deixe ele. É, continue assim. Não, estou encerro. Deixa eu ver. O que você tem que ter seguido vocês? Tem até uma lanterna. Foi de primeira? De primeira? Tá saindo? Que se dane, vamos sair dessa sala. Vamos. Vamos, vou bloquear o caminho deles, com as escadas. Chocou a flecha. Siga-me, por aqui. Você sabe onde está indo? Tem que entrar nesse lugar. Ah, ótimo. Sem munição de nada, eu fico fredo. Tá limpo. Por aqui. Vou atrás de você. Passei de primeira, meu irmão. De primeira ali. Algum comemorante da hora não. Como você está? Você não precisa se preocupar comigo. Certo. Fique perto. E tome cuidado. Ei garoto, você está bem? Eu estou bem. Mas é que é turismo. Sai daí! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Há vezes que o instalador passa ali e consegue te arrastar e você morre. Você está bem? Aí está você. Vamos! Às vezes o bicho te arrasta ali e te pega ali e acaba morrendo de Bob ali. Não tem nada, cara. Nada. É o punitivo? É o punitivo meu, meu irmão. A tesoura. A tesoura. Precisamos subir lá. Ali. Aquela escada pode servir. Aqui. Vem cá, me dá impulso. Se eu tivesse um tirinho, matava o instalador ali. Ah não, eu tenho. Certo, seja rápida e fique de olho nessas coisas. Eu sei. Porra, acho que está aqui. Tem que pegar um único tiro que eu tenho aqui. Ele está acabando aqui pra ele. Tudo bem? Eu não tenho nada. Não, eu não tenho nada. Ele está acabando ali. E é ali. Aqui está o nome? Quem você está? Quem você está indo? Ah, não tem uma luta a ver aqui. Não importa, pegue um equipamento dele, vou procurar uma salida. Ah, agonia dos bichos. Tá vendo algo? Não tem saída, como será que eles usavam esse prédio? Prepare-se! Fui, 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 fui. Fui, 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 fui. Não tinha, não tinha mesmo salvação mesmo não. Prepare-se! Fui, fui, fui. A doida ali, porra. Prepare-se! Parece que tem umas mentiras no jogo aqui. Vai, 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 vai! É recarrega, é recarrega! O que foi isso? Eles vão ao telhado! É recarrega! É recarrega! Vai, 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 vai! Nossa! E aí, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Puta que! Porra, meu irmão! Escutou isso? Eles vão no telhado! Eu sei! O que? O que? Nossa! Os bichos zigue-zagueiam muito cara, eles meio correm dançando assim, tudo pra... Ah meu irmão, ah mentira de onde? F*** eu Meu Deus Nossa, vou do 3 xixi Que porra é ali? Deixa eu ver se não tem bicho não Escutou ele? Desenvolvido Ai caralho O David não mata cara, não mata, impressionante Prepare-se Raiva cara, quando é ele que é lenta pra recarregar Nossa cara Não mata, não mata, não mata Não mata Escutou isso? Eles vão no telhado Eu não gosto de tirar não Não é? Ou ela... Não mata... Não mata... Não mata... Não mata... Não mata... Vai, Vlá! Isso que me deu chacudo! Calga! Por que todas essas coisas estão aí? Foi, 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 lindo, 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 instalador agora, né? Puta, cara, vai se lascar, joga. O que parece? É um verme! O que? Um desses grandões! Matou, matou! O grandalhão caiu! 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 Você não vai durar muito lá fora Eu posso proteger você Não, obrigada Por que não foi tão difícil essa parte? Vamos sair daqui A parte da cabana foi de primeira Foi porque... Dificuldadezinha ali na... Na parte ali dos bichos ali Porque os bichos sambam muito Vamos Certo Joel? Eu só consegui um pouco de comida Mas... Mas... Consegui isso Mexa seu braço Vamos lá Desculpa Pronto Terminou Terminou Passa para viver Passa para viver Coloque Se vai Se vai Encontre ela Droga Eles me seguiram Eu vou tentar afastá-los daqui. Eu volto pra te buscar. Vamos. Vamos. Peguei ela! Venha para cá! Atira nela! Vamos! Atira nela! Mais rápido! Não deixe ela passar! Aqui! A galera, né, mano? Que diabos, hein? Aqui! Levanta! Aterro no outro, levanta! As pernas ali, cavalos ali. Ah! Oh, cara! Não! Merda! Ok. Ela caiu no lugar do morro! Eu não vejo ela! Vou tentar fazer essa parte bem rápida aqui, porque essa parte... Bem casca! Ah! 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 Ok! Pra onde eu vou? Onde eles foram? Não! Maravilha! Não detectaram! Ah! 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 Aqui, meu irmão, aqui vai ter que ser frieza total aqui. Ah! Está vendo alguma coisa aí? O que está acontecendo? Droga! Ah! Nossa, o carro vai dar uma merda isso aqui. Nossa, o maluco ali. Nossa, sobe. Me dê cobertura. Perfeito. Perfeito ali. Perfeito. 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 Para onde eu vou? Onde eles foram? O que foi isso? Sim. Sim. Vamos procurá-la. Perfeito. Vamos olhar por aqui. Para onde eu vou? Sem condições, irmão. Sem condições. Sem condições. Eu vou ajudar até agora. Aqui já tem mais um lugar onde eu vou. Vou ter mais um lugar. Por favor. Eu não vou ter mais um lugar. Eu vou ter mais um lugar que o que eu quero fazer. Não vou ter mais longe. Mas eu vou ter mais um lugar. Se não, eu vou ter mais um lugar aqui. Se não, é um lugar que o que eu saiba... Desculpa. Não vai ter mais um lugar. Onde eles foram? Pronto, estou aqui, acho que eu ganho a eleição da gente Onde eles foram? Ei, no walls! Ai, ai! Sim! tem um raio ali nossa malu, nossa o esquadrão inteiro pica né maluco, pica né? punitiva é outra história vou esperar eles descerem ok, pra onde eu vou? aqui fica melhor aonde eles foram? putz cara não vai dar ah Vamos lá, tem alguma coisa aí? Puta que pariu Você também? Merda Que merda Que merda Acho que agora deu 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 Vamos lá Tá, não caia na água Perfeito Não caia Ah merda Perfeito Nossa, ele ia esperar os caras Dispersarem mesmo Ficou quatro tiros ainda Ok Aqui tem um GB Conta pra platina também Vamos lá Vamos lá Puxa Vérif Tivê Típ 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 Aqui tem um macetinho tranquilo pra passar, ó, um foi pra lá, o maluco passar por aqui, eu já boto o pé aqui. Esmerda, volta, onde foi, foi menino, opa, ah, ele vai vir pra cá. Vai 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 vai, vai. Maravilha, maravilha, perfeito. Beleza Já vamos aqui Vou matar o outro também? Nossa, eu pensei que era só um Vou te matar Tá bom, não diga que não te temos uma chance Sim Calma Tô te mantendo viva Muito bem Muito bem Como você tá? Ótima Toma Precisa comer Eu sei que tá com fome Faz algum tempo que eu não venho O que é isso? É viado Com um pouco de humano pra acompanhar? Não Não Eu juro É só carne de viado Você é um animal Você tá julgando muito rápido? Considerando que você e seu amigo mataram quantos homens? Não tivemos escolha Ah, e acha que temos escolha É isso? Você mata pra sobreviver E nós também Temos que cuidar dos nossos Seja de qualquer maneira Então você... Você vai me cortar em pedacinhos? Espero que não Me diga o seu nome Me diga o seu nome Você tá mentindo Ao contrário Eu estou sendo... Muito honesto com você Agora Agora é a sua vez Só assim poderei convencer os outros Convencer eles de quê? De que pode se arrepender É corajosa É leal E é especial Ah! Droga Sua garotinha idiota Assim vai ser muito difícil manter você viva O que eu vou dizer aos outros agora? Haley O que? Diga isso pra eles Haley é a garotinha Que quebrou a porra do seu dedo Como disse? Pedacinhos? Te vejo de manhã, Haley A Haley A 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 Muito bem Eu vou encerrar por aqui Senão o capítulo vai ficar muito longo Tá, o Joe tá, olha lá O Joe tá magoado aqui Só recarregar as armas aqui Vou encerrar e ficamos na próxima Então é isso aí, até mais Tchau, tchau, fui